Muita dor, muita tristeza e muita emoção aqui na casa de Silvaninha, como ela era conhecida. Ela morreu, mas os parentes e amigos dizem que vai deixar muita saudade. Silvaninha era mais do que uma amiga, companheira, estava sempre com a gente, brincava e tudo. Era muito especial pra gente. Muito divertida, né? Demais. A gente estava, ela estava junto. Vai fazer muita falta? Demais. Vai fazer muita falta. Aqui na rua, você vai aqui, parece que todo mundo gostava dela. Ela é muito especial aqui, em todo lugar que ela é muito especial. Tanto aqui, em Pedreiras, em qualquer lugar ela é especial. Vai ficar na memória pra sempre. Uma jovem de 19 anos. 19 anos e, felizmente, Deus sabia o que faz e, felizmente, Deus levou ela, né? A gente nem está esperado, nunca está pronto pra perder ninguém que a gente ama, mas... Ieda, Silvaninha vai deixar muita saudade. Muita saudade pra todos. Ela era uma amiguina muito querida, sincera e... Uma amiga... Uma amigona mesmo. Apesar dela ser muito novinha, mas era uma amiga que, o que você precisasse, podia contar com ela. Você conheceu ela desde pequena? Desde oito meses de idade. Aqui na rua, todo mundo gosta dela? Todo mundo gosta dela. De todos os lugares que ela anda, ela tem amizade com todo mundo. Não é à toa que aqui a rua está cheia de gente, né? Foi uma fatalidade, né? E foi uma dor muito grande e... Sem palavras, né?